Artipel, duas mega lojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Lembrando que no finalzinho do plantão tem sorteio da pizza da cabana, hoje tem sorteio e eu quero você mandando mensagem aqui para o plantão. Pipoca pra mim, Juliano Marquezine, o Paulinho aí, mandando WhatsApp pra todo mundo interagir. O nosso telefone tá muito fácil pra você, é o 999-27-359. Se não tiver o Paulinho tá dormindo, pode deixar, pode deixar a polícia mesmo, vamos tocar o barco aqui. O Paulinho tá adormecido, é muito calor, o calor faz isso com o Paulinho. Gente, a polícia civil prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas lá no Vila Nova, ontem à tarde na Zona Leste. Segundo a polícia, o homem, conhecido como Coxinha, foi preso em decorrência de um mandado de prisão preventiva. O suspeito havia escapado de uma abordagem na rua Coronel Vigiro Silva, lá no Vila Nova. Isso no dia 21 de setembro. E aí na ocasião, o comparsa dele foi preso em flagrante com drogas. O Coxinha foi encaminhado ao presídio de Poços de Caldas. É fim trágico ele, Coxinha, né? Falta agora o Kibe, né? Falta o Esfirra, quem mais? Hein, quem mais? O Rizzoli estão falando pra mim aqui, né? O misto quente, né, Pedrão? E porra aí, quem mais? Ah, Croquete! É, parabéns ao Coxinha, saiu de cena, praticamente uma estufa de salgados, né? Em breve nós teremos notícias aqui do Croquete também, que vai encano em breve. Parabéns aí à polícia civil. Ô, gente!